Olá, sejam bem-vindos ao Diário de Um Astronauta. O vídeo que eu vos trago hoje está cheio, cheio, cheio de coisas para vocês. Então, este vídeo vai ser uma espécie de dois em um. Ele vai ser um vídeo normal em que eu vou trazer três sugestões de penteados de regresso às aulas para vocês e vai ser também um giveaway, então vai ser muito fixe. E muito especial também porque este vídeo foi feito em colaboração com a Mariana do canal Fashion Inspires You. Então nós fizemos tudo em colaboração. Ela fez três looks para os meus três penteados, então se vocês quiserem ver todo o look completo, não se esqueçam de ver o vídeo dela. E ainda melhor, os nossos giveaway são também em colaboração. Então, eu fiz um giveaway e ela fez um giveaway. Eu tenho algumas coisas e ela tem outras coisas que complementam as minhas e o nosso giveaway vai ser em conjunto. Então quem ganhar o giveaway vai ganhar tudo. Tudo o que eu tenho para vos oferecer e tudo o que ela tem para vos oferecer. Ou seja, é boi-fix. Vocês, a única coisa que vão precisar de fazer é estar muito atentas às regras para vocês participarem, porque vão ter que obter as regras das duas. Mas são regras super simples que eu vou deixar aqui embaixo e mais à frente. Vou explicar também para vocês tudo direitinho. E não vai restar nenhuma dúvida de certeza. Mas então, bora lá começar o vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas basicamente isto são aqueles sticky notes Estão a ver? Vocês podem utilizar Eles têm risquinhas Mas do outro lado são brancos Para vocês poderem escrever Vocês podem utilizar Para deixar algum recado Para escrever alguma nota Para deixar alguma chamada de detenção Em algum livro Algum caderno Enfim O que vocês quiserem E vem numa caixa super fofa Depois vou oferecer-vos Este caderninho Assim em miniatura Que é uma máquina fotográfica É super fofinha Ele é máquina fotográfica à frente E também atrás Ele é todo branco Ou seja Vocês podem utilizar Absolutamente Para aquilo que vocês quiserem Podem fazer As notas que vocês precisarem Desenhos O que vocês precisarem De fazer aqui Vocês podem fazer Porque não tem Não é nem quadriculado Nem pautado É liso Vocês fazem o que bem Entenderem dele E eu achei muito querido 1. Porque é uma máquina fotográfica 2. Porque ele é assim Pequenino Ou seja Em qualquer malinha que vocês levem Imagina Vão para o primeiro dia de aulas E não querem levar Uma mala grande Com um caderno enorme Levo uma bolsinha pequenina Isto cabe lá dentro É excelente A sério Eu adorei E decidi comprar para vocês Comprei também Outro bloco de notas Porque pronto Blocos de notas Nunca são demais Uma pessoa tem muitas notas Para tomar na sua vida E comprei este Que é Um biscoito E há Isto é um biscoito Dá literalmente vontade De dar uma trinca Que é um biscoito de chocolate E vocês abrem Eu também em branco Uma coisa muito difícil Neste bloco de notas Que não acontece com o da máquina É que vocês podem Arrancar as folhas Muito facilmente Ou seja Vocês podem utilizar isto Para deixar algo molhete Só para colar a nota Em algum sítio Que vocês precisem E tipo É uma forma de biscoito É tão fofinho Depois comprei-vos uma casa Não estou a brincar Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem Porque ela está Embalada dentro do plástico E eu não queria tirar o plástico Porque ela tem aqui Algumas coisinhas em cima Que eu não sei Se estão coladas Ou se estão presas Por ela estar precisamente Embalada com plástico Por isso não tirei Para vos mostrar melhor Mas ela é uma casinha Tem um telhado Tem janelas Tem aqui o estendal Com a roupa Tem porta Enfim E ela tem Sticky notes Que vocês podem utilizar Vocês têm aqui no telhado Se repararem Sticky notes De várias cores Mais pequeninos Se vocês quiserem Marcar alguma página Aqui dentro Têm sticky notes maiores Só se vocês quiserem Ter alguma anotação Assim Eu achei isto mesmo Muito fofinho E acima de tudo É muito prático Porque todas nós Se às vezes Precisamos marcar alguma coisa Ter alguma coisa ali Visível à mão E vem dentro de uma casa Super fofo Depois tenho para vos oferecer Estes 3 lápis Que eu não resisti a trazer Porque Um Eu acho que eles são Super girly Super cute Super fofos São assim cor de rosa Opa Acho que é super fofinho E depois eles têm Coraçõezinhos E os coraçõezinhos Que estão no lápis Depois vocês têm Uma borracha E cada borracha Se vocês repararem É diferente Mas todas elas são um coração As têm mesmo Super 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 cute E por fim Eu acho que isto é tipo Uma das melhores coisas Que eu tenho para vos oferecer É uma banana Porque não Tipo A banana É vista Ajeita Isto é um estojo E eu já tinha visto este estojo Várias vezes E sempre pensava Opa Este estojo É mesmo engraçado E fora uma banana É super original Ainda é de comprar E comprei Não para mim Mas para vocês Se bem que Eu não me importava De usar isto na escola Acho que seria super engraçado Vocês estão a ver É um estojo Vocês podem guardar As vossas coisinhas Aqui dentro E em forma de fruta A série Eu achei super super engraçado Mesmo Adorei Se vocês quiserem ver Aquilo que a Mariana Tem que vos oferecer Não se esqueçam de passar No vídeo de ela Porque se vocês ganharem O giveaway Vão também ganhar As coisas que ele tem Para vos dar Agora regras Para vocês entrarem Neste giveaway Eu vou deixar tudo Na caixa de descrição Por isso Se vocês tiverem Alguma dúvida Não hesitem a perguntar Eu vou responder-vos Mas de qualquer forma Eu vou deixar tudo Tintim por tintim Aqui na caixa de descrição Para vocês não ficarem Assim perdidas Com as minhas palavras No ar Ok? Então Antes de tudo Vocês têm que ser Subscriptoras do meu canal E do canal da Mariana Porque é uma colaboração É um giveaway em conjunto Então todas as regras Que se aplicam a mim Aplicam-se também Ao canal da Mariana Vocês têm que ser Subscriptoras do nosso canal Têm que deixar Um gosto aqui Ok? Não se esqueçam de deixar Um gosto no meu vídeo E no vídeo dela Não se esqueçam sempre No meu vídeo e no vídeo dela Tenho que deixar aqui Um comentário De o que é que vocês Gostaram mais O que é que vocês Acharam mais fofinho O que é que vocês Gostavam mais de ter O que é que vocês Achavam que dava mais jeito Enfim Vocês comentem o que quiserem Preciso também De seguir a nossa página No Facebook apenas A minha e a da Mariana Nós vamos deixar os links Todos aqui em baixo Para vocês é só Clicarem Darem gosto E já está Além de que O vencedor do giveaway Uma das formas Que nós vamos anunciar Vai ser precisamente Na página do Facebook Então eu vou mais Alguém para vocês Porque vocês vão poder Estar atualizados E sem preocupar Do que é que vai acontecendo E se ficarem a saber Se ganharam ou não E por último Nós vamos Neste precisamente Em que vocês estão A ver o vídeo Já está uma foto No Instagram Com o material Que nós vamos oferecer No giveaway Então a única coisa Que vocês precisam de fazer É fazer um repost Dessa foto Ou seja Colocar essa foto No vosso Instagram Taguearem a mim E a Mariana na foto E taguearem Uma amiga Alguém que vocês Acham que poderia gostar Daquele material E que poderia achar Que aquilo fosse fofinho Ok? E pronto Este foi o vídeo Que nós preparámos para vocês Esperamos muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like O vosso comentário E claro De subscrever No canal E um beijo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau